salve salve amantes da simulação marcos birumon com vocês aqui mais uma vez a gente vem trazendo hoje aquele que tá nos últimos né últimos parafusos aí últimos apertos últimos retoques cma né o fábio tá chegando tá chegando o cma e é o seguinte é a gente tem mais fotos para mostrar aqui ó é um modelo Scania né 4x2 e ele vai ter vou falar já o que já que não tá no site maior que legal cara banheiro banheiro sujo banheiro sujo cara é vai ter dois tipos de sons e até o momento né o projeto vão ter algumas etapas né é atualmente são 15 skins de empresas mesmo e 10 slots né para editar aí o bagageiro olha a hora o trabalho danado isso aí é e 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 aí são os mínimos detalhes. Verifique sempre a pressão do ar. Detalhe da junta. Então essas são as imagens do site. Lembrando mais uma vez que está na pré-venda ainda. Na última semana da promoção. Comprar o CNA 4x2 Scania. E leva também o G8 6x2. O G8 do Fábio Contier. Aí aqui ó. Opcionais como passageiros, bagageiros, embarcam, desembarcam. Fixos também é pedido. Vidro do parabrisa com reflexos ou sem. Letreiros, placas e skins para você editar. Além de poder customizar a seu gosto. Teto, bancos, piso e muito mais. Arrimações, porta, bagageiros, janela, motorista. Luzes de LED baixo, médio e alta. O farol. E alguns volantes opcionais. Tá ele a mesma vez. É aí que ele passou para a gente também, né? Que eu falei que já. Só que a gente está com o cupom aqui dele, né? Cupom 30%MODETS2. Aí você pega qualquer mod aqui. Com o desconto. 30%. Passo parcelamento. A gente não tem mod dele no canal. Não houve sessão. Mas você vê aí que tem coisa do arco da velha, né? É um mod que eu estou bem curioso para poder ver ele em ação. Aí aqui tem três, né? Três ou quatro caminhões. DLC de caminhão. DLC de ônibus. Trazendo outras características, né? Vamos falar aqui então. Vamos mostrar as fotos, né? Essas foram as fotos que ele me mandou hoje. Tá? Hoje. Olha o detalhe da pessoa aqui, ó. Lembrando que essa aqui é a maior configuração, né? O vaso ali tá trincado. Tem que arrumar o vaso. Vai poltronas numeradas, olha. Com plaquinhas ainda, cara. Caramba. O Waze, ó. Tirando onda aqui no navegador. Saiu o barão vermelho. Muito bonito os detalhes, né? A iluminação noturna, né? A iluminação noturna, né? Durante a noite, pra você ver como é que fica. Ó, bem iluminado. O bagageiro em vários níveis, né? A porta. Me parece que aqui o ônibus tá sujo, né? Já pisco? Não sei. Barão vermelho. Amigo e um. São Geraldo. Nove de julho. Piracicabana. Catarinense. Itabemirim. Versão dele, né? Ó, o Soares. Legal, hein? Aí o Real Expresso. Esse aí é o... Flecha 3, né? Que é o nome desse aí. Então, estão as fotos. O site é fabiocontier.com E o YouTube. Youtube.com barra... Arroba, né? Barra, arroba Fabio Contier. Aí você encontra os vídeos, né? Ele vai postar vídeo aqui em breve. Eu nem assisto essas coisas aqui, porque... Eu não costumo ver o que a gente não mostra, né? Porque senão... Passar vontade não é legal. E aí vocês podem se inscrever, né? Tá com 800 inscritos. E aí vocês... Acompanhem sempre as últimas novidades... Do modelador, tá bom? Então tá aí o... CMA... Tá chegando. Aí na esquina... Qualquer dúvida, mandem aí pra gente. Eu tento passar a dúvida pra ele. Ou vocês mandem... Mandem contato lá no site dele. Fabiocontier.com Não tem link do canal. Não tem nada, tá? Não tem... Percentual de desconto. Apenas estamos... É... Tentando ajudar. Tentando divulgar. São pequenininhos, mas a gente vai tentando. Muitos moldes bonitos. Beleza? Então fiquem bem. Se cuidem. E... CMA tá na área. Valeu? Deixar assim, né? Valeu, pessoal. Um abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.